Música Oi, oi gente, meu nome é Bruna Mello e no vídeo de hoje vocês já devem ter visto aí no título Hoje vai ser um vídeo de unboxing Mas antes de tudo eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se você ainda não é inscrito Me sigam lá no meu Instagram que é brunamello.f E não esquece de ativar o sininho de notificação aqui embaixo e se tornar membro Gente, vou começar falando que eu nunca li nenhum livro de terror, é a primeira vez que eu vou ler Cheguei esse box na Amazon e eu vou deixar o takezinho aí abrindo bem rapidinho pra vocês Gente, acabou de chegar aqui em casa, eu tirei a nota, né, que fica aqui e aqui tem um negócio de endereço Na verdade eu comecei abrindo, tá gente, só que eu não tive a ideia de gravar Então, eu já meio que adiantei, porque eu sou ansiosa E olha só, que lindo Música 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 Então gente, esse foi o takezinho abrindo Eu tenho muita dificuldade pra abrir caixa, até que nesse não foi tanto Mas eu fico muito ansiosa pra abrir caixinhas, mesmo sabendo o que tem dentro E é isso, vou mostrar aqui pra vocês O box, aqui segurando Ele é assim, eu amei as cores, gente, achei super bonito Aqui tem os autores Ele é bem mais resistente do que o box de para todos os garotos que já amei Eu acho, apesar dele também ser sim, comparado aos que eu tenho do Harry Potter Mas ele é muito bom Aqui é do lado Veio o marca página que eu quero muito mandar plastificar Atrás ele é assim Veio esse com livrinho mesmo Ó, assim Olha dentro Tem sumário e tudo Tem contando acho que um pouco sobre os autores deles Bem legal Vem um pôster Que eu quero muito Colocar em um quadro Com a moldura preta Eu acho que vai ficar super bonito Só que eu não achei ainda a moldura desse tamanho E aqui está os três livros Vou começar com os mais fininhos O primeiro é esse daqui Com esse detalhe em rosa E essas daqui são as histórias que tem dentro, né Esse é histórias de terror Depois tem histórias primordiais É pretos com detalhe cinza E essas são as histórias dele Esse daqui é bem fininho Ele tem 111 páginas O rosinha O rosinha tem 126 Depois tem histórias favoritas Desse autor aqui Que ele é mais grosso E ele tem esses detalhes em verde Neon que eu acho lindo As histórias dele E em números de páginas 399 As folhas São amareladas A letra Dão to amor e bom Tô bem ansiosa pra começar a ler Eu comprei ele pela Amazon Ele foi 28 reais Tava na promoção Não peguei frete Porque eu tenho Amazon Prime E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Me siga lá no meu Instagram Que é brunabelo.f Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau